Primeiro, manifesto mais uma vez minha alegria por esse dia, por estarmos aqui reunidos. Retiro, nós temos vários ao longo do ano, dos nossos grupos pastorais, movimentos, em outros lugares, canção nova e retiros de comunidade, de vida. Mas aqui, aqui é o momento em que nossa paróquia vai se reunir, as lideranças de nossa paróquia vão estar reunidas em oração. Tivemos primeiro grupo semana passada com 200 membros pastorais, hoje com 200 ou talvez até mais um pouquinho do que semana passada. Todos os membros pastorais, pessoas ativas na nossa paróquia, nossa capela rosa mística. Estamos dedicando esse dia para passarmos juntos em oração. Não é só passar o dia em oração, é passarmos o dia juntos em oração como comunidade paroquial. Isso tem um peso para o ano todo muito grande. Então, como paroco da paróquia, eu vivo com muita expectativa esse dia em que a gente passa juntos em oração como comunidade, já também entregando todo o ano que nós teremos. Tudo aquilo que iremos fazer ao longo do ano, pode vir a ter desdobramentos a partir do dia de hoje. E assim, cada ano pastoral, a gente tem iniciado já, há alguns anos, com esse retiro. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo esforço de dedicar esse dia para estarmos juntos. E esse primeiro tema é o tema da evangelização. Por quê? Porque disse várias vezes que o pós-pandemia teríamos que ter um resgate, uma atuação muito incisiva nessa dimensão evangelizadora. Mas eu não quero tratar o tema trazendo aqui aspectos doutrinais, teológicos da evangelização. Eu quero tentar trazer esse tema para a nossa vida, porque estamos falando de um retiro, não de um curso de formação. Então, há o que precisa tocar na sua vida, que possamos rezar com esse tema. E aí, embora não vai estar assim tão bem organizado, disposto na fala, mas, basicamente, quatro aspectos vamos estar abordando aqui ao longo dessa fala. Primeiro, a evangelização como uma realidade que nos constitui, algo que não é opcional, algo que faz parte da minha vida como católico. Portanto, é uma realidade constitutiva de nossa vida. São Paulo diz, Ai de mim, seu não? Porque ele sente isso como algo que faz parte do que ele é. Não é uma função, não é um título, não é uma pastoral. É a própria vida dele, como é a nossa própria vida. E, às vezes, as pessoas entendem como se fosse uma função que eu tenho que exercer. Um segundo aspecto que vai aparecer nessa fala, é a evangelização que ganha sentido a partir da experiência de sentir-se amado por Deus. Só vai ganhar sentido a evangelização para quem consegue fazer uma experiência de ser amado, de perceber-se amado, de sentir-se amado por Deus. Uma terceira realidade é a necessidade de permitir ser conduzido. Conduzido por Deus, conduzido por seu Espírito Santo. Porque a gente reza, a gente canta invocando o Espírito Santo, mas na hora que a gente tem que deixar ser conduzido, nem sempre nós o deixamos. Queremos que nossa vontade se sobreponha. A gente reza ao Espírito, canta ao Espírito, mas quer que a nossa vontade seja assumida por Deus. Então, deixar-se guiar pelo Espírito. Permitir que o próprio Espírito conduza a nossa vida, nossa pastoral e a nossa paróquia. E quando eu falo paróquia, paróquia, capela, rosamística, eu não vou sempre estar repetindo paróquia, capela. Nossa, paróquia. Então, permitir que Ele nos conduza. E o último aspecto que vai estar aparecendo nessa fala, e eu não vou estar aqui organizando o tópico 1, o tópico 2, vai aparecer na fala um quarto elemento, que é a evangelização nos tornando pessoas melhores. É porque eu vou ser o que Deus quer e eu vou fazer o que Deus espera que eu faça. Então, quando eu caminho para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja, quando eu caminho para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu me torno uma pessoa melhor. É isso. Aqui fiz a síntese, o resumo do que pretendo aqui partilhar com vocês. E para isso, então, eu tomo um texto do Papa Francisco. A alegria do Evangelho. E essa fala tem muito pouco do Padre André. Eu estou aqui como que replicando trechos, pensamentos do Papa Francisco, nesse documento, está lá à disposição também, quem não tem ainda e gosta de texto físico, na internet acha, mas quem quiser documento, está lá também à disposição, a alegria do Evangelho. Então, eu peguei esse texto e fui pegando algumas ideias desse texto e vou aqui apenas como que dar voz ao Papa Francisco para nós. E não vou ficar também toda hora fazendo referência ao texto, vocês já sabem que é desse texto que eu estou tirando o conteúdo dessa reflexão. Então, Deus toma-nos do meio do povo e envia-nos ao povo. Familiar esse pensamento? Familiar? Padre Ademar adorava lembrar a oração carística 5, não é? Tirado do meio do povo, mandado do meio do povo, quando falava do sacerdócio, não é? Então, diz o Papa, Deus toma-nos do meio do povo, envia-nos ao povo, não só os padres, todos nós, de tal modo que nossa identidade não se compreende sem essa pertença ao povo. Preciso perceber que eu estou inserido em uma comunidade, estou inserido em um povo de Deus e eu preciso ler a minha vida, minha vida espiritual é sempre em relação ao pertencimento ao povo de Deus. Há pessoas que parecem que querem viver sua fé isoladas, mas não, nós pertencemos a um povo, estamos inseridos no povo. Por isso o batismo, ele tem uma dimensão comunitária, às vezes as pessoas querem um batismo individual, mas prioritariamente, diz o diretório, que o batismo seja comunitário, porque somos inseridos em um povo, inserido em uma comunidade. A missão, no coração desse povo, então, a que somos inseridos, é algo que eu não posso arrancar de mim. Eu faço parte de um povo e eu sou enviado a esse povo e eu não posso excluir isso da minha vida. Eu sou uma missão nessa terra, diz o Papa. Não ele. Ele escrevendo, mas escrevendo para nós. Nós somos uma missão nessa terra. O que é a nossa vida? A nossa vida é uma missão nessa terra. Então, eu sou e eu preciso ser uma missão nessa terra. E para isso, é para isso que eu estou nesse mundo. Diz o Papa, vou dizer esse número, 273. Eu sou, eu preciso ser uma missão nesse mundo e é para isso que eu vim e é isso que vai dar sentido à minha vida. Não é viver para mim, é viver para o outro a partir de Deus. Somos enviados. Enviados a todos. Todas as pessoas. Não aos próximos. Não aos simpáticos. Todos nós temos pessoas não tão simpáticas à nossa volta. Então, não somos enviados aos amigos, aos simpáticos. Somos enviados a todos. Cada um é imensamente sagrado. Eu preciso ter capacidade de olhar para o outro e entender. O outro é sagrado. E porque ele é sagrado, ele precisa ser importante para mim. Porque ele é sagrado. Então, merece o nosso afeto. Merece a nossa dedicação. Muitos. Muitos mesmo, não poucos. Talvez até alguns de nós que estamos aqui vivem os deveres da fé como um apêndice da vida. Como se não fizesse parte da própria identidade. Muitos vivem os deveres da fé como se fosse um apêndice. Dizem que ele não tem função, né? Dizem que pode tirar ele, né? É isso, Mauro? Pode tirar? Faz falta, não? Tem gente que vive a fé como se alguns deveres da fé fossem isso. Fossem um apêndice. Fossem algo que pudesse ser tirado sem problema. Mas não como identidade. O que eu faço, estar na igreja, repito, é parte de mim mesmo. Não só para o padre, mas para todo batizado. E aí acaba, então, tratando como um apêndice, trata como se não fosse algo essencial. apenas algo que complementa a minha vida. É mais uma das minhas responsabilidades. Não é só mais uma responsabilidade. É a minha vida. Assim, com essa compreensão errada dos deveres espirituais e religiosos, apenas como um apêndice, como um complemento, a vida espiritual gera até um bem-estar. Porque rezar gera um bem-estar. Estar perto de Deus gera um bem-estar. Mas essa ideia limitada dos deveres religiosos, não tem força para comprometer a vida com as pessoas e em ser instrumento de aproximação das pessoas com Deus. Vou repetir. Essa ideia limitada da nossa responsabilidade espiritual, não como identidade, mas como um complemento apenas, ela gera um bem-estar, mas não tem força para nos levar às pessoas, para nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus. Desse modo, é possível perceber em muitos agentes evangelizadores, não obstante rezem, mas percebemos uma acentuação do individualismo. Não se sabe parte de um povo, não se quer entender como parte de algo maior do que si mesmo. Então, uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade, o que é ser católico, o que é ser cristão, não sabe. E um declínio do fervor. Quando nós não entendemos que fazemos parte de um povo, que a evangelização faz parte de nossa identidade, minha vida de fé perde força. Meu ir ao encontro do outro raramente acontece. Minha identidade fica fragmentada e minha fé em crise. Diz o Papa no número setenta e oito. Em caso de alguém ter dúvida, quando começa a minha responsabilidade? Quando eu começo, então, a me posicionar como evangelizador? Alguém pode ter essa dúvida, né? Quando começo? E o Papa responde, olhamos para os primeiros discípulos que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando cheio de alegria, encontramos o Messias. Para aqueles primeiros discípulos bastou um encontro com Jesus, um encontro com Jesus para que ao sair daquele encontro com Jesus, já pudesse falar de Jesus e falar do encontro que teve. Bastou um encontro. Então, quando começa nossa responsabilidade evangelizadora? A partir do momento que eu me encontro com o Senhor. e talvez muitos não terem essa disposição de falar de Jesus, talvez não possa ser porque o encontro ainda não foi forte o suficiente, intenso o suficiente para gerar esse movimento de partilha, de comunicação, o Papa cita também a Samaritana. Primeiro cita João 1, 41, esse encontro dos primeiros discípulos, depois cita a Samaritana que encontrou o Senhor no poço e ele mesmo diz para ela que ele tem o sentido para dar a vida dela e o que ela faz? sai daquele encontro com Jesus e vai ao vilarejo e começa a falar para os samaritanos que não se davam com os judeus eu encontrei o Messias encontrei o Messias judeu que eles não se davam mas ela sai falando para os samaritanos porque encontrou o Senhor e ainda São Paulo atos 9 20 pessoas que entenderam imediatamente que não podiam guardar para si mesmos a experiência que haviam feito com Jesus e aí quero fazer um parênteses me desculpe mas quero fazer um parênteses vocês sabem que eu gosto de futebol não é novidade para ninguém e sabem que eu gosto de maracanã também não é novidade para ninguém que o padre gosta de ir para o maracanã certa vez no maracanã isso já foi na covanca ainda estava na covanca então já uma história velha mas estava lá alguns jovens foram comigo geralmente eu vou sozinho alguns jovens foram comigo e me convenceram a ir para o meio da torcida organizada chego cedo meu ritual é esse chego cedo sento pego meu terço rezando meu terço enquanto não começa pacientemente às vezes eu vou de clérisma às vezes eu não vou de clérisma aí depende do que eu estava fazendo antes então certa vez eu fui celebrar uma missa de corpo presente em campos voltei de campos de carro deixei o carro peguei a moto fui para o maracanã estava de clérisma tinha acabado de sair da missa de corpo presente então era um Flamengo e Vasco eu não passei por meio da torcida do Vasco para ir para o Flamengo ainda mas bem aí eu estava de clérisma é padre então bem mas nesse dia estava lá aonde fica a torcida organizada não só no setor norte não é mas no lugar aonde elas se posicionam eles queriam ficar lá no meio eu falei isso não vai dar certo mas tá bom fui para lá e aí foi enchendo o estádio porque Flamengo é Flamengo vocês sabem como é que é então estádio enchendo e aí eles desciam ou entravam no estádio faltando poucos minutos aí vem aquele monte de gente alguns se posicionam de costas ficam em pé no banco não dá para ficar em pé aqui no banco mas ficam em pé no banco de costas para o campo para poder fazer a marcação dos cantos e nesse momento já os primeiros minutos do jogo só tinha o padre que não estava em pé no banco só o padre não estava em pé no banco todo mundo estava em pé no banco como eu não estava em pé no banco ficaram em pé no meu banco não é porque Flamengo é Flamengo estádio cheio não é então aí eu estava com o meu nariz quase nas costas de quem estava na frente não é e alguém colado em mim também atrás não é e o cara e o cara em pé não esquece do cara em pé de costas para o campo fazendo a marcação canta filho de Deus amado de Deus canta né é assim que eles ficam motivando né talvez a palavra seja um pouquinho diferente né ali a palavra não seja talvez essa mas está lá né fazendo a motivação e tal o povo o povo canta mesmo né o povo canta né e aí o povo cantando e gesticulando e eu dando uma uma esquivada de uma mão de outra de repente girava uma bandeira eu tinha que dar uma baixada maior e tal o cara lá canta seu filho de Deus canta né e eu assim meio né porque eu não vou ficar rouco lá né adoro futebol mas se eu puder eu sento e fico sentadinho assistindo o jogo né então resumo da história eu só aguentei meio tempo né porque eu não vi jogo fiquei desviando de bandeira desviando de soco e ouvindo o cara me chamar de filho de Deus porque eu não estava cantando né moral da história porque estou falando do meu querido Flamengo aqui para vocês né porque na missa seguinte cheguei na covanca e eu comecei a missa cheguei no prebitério canto de entrada tá cheguei no prebitério e aí canto de entrada o povo cantando banda cantando povo assim meio que boca fechada aí eu falei gente lá no estádio eu quase apanhei quase me socaram paulada de marcha de bandeira o povo sendo rouco sem voz por conta de um jogo de futebol e a gente vem celebrar o principal mistério de nossa fé e a gente nem canta quando muito balbucia alguma coisa aquelas pessoas tem a fé no time de futebol maior do que a nossa fé tão dispostos a mais sacrifícios do que nós estamos dispostos a nos sacrificar pela fé eu mesmo quando eu vou para o jogo eu saio de casa cedo 3, 4 horas de antecedência eu fui para um jogo que não tinha ninguém acho que eu vim para o dia errado então vou cedo e para mim vocês querem chegar na risca chegar até atrasado aceitam chegar atrasado então as pessoas tem mais devoção a um time de futebol do que nós nós aqui lideranças pastorais temos por Deus ninguém ninguém poderia cantar mais forte do que nós cantamos ninguém poderia ter mais disposição de estar na igreja do que nós um torcedor não poderia ter um amor mais intenso do que o nosso amor por Deus e aquela experiência me marcou e cada vez que eu vou eu lembro eu não volto rouco não é então mas lembro disso e por que eu coloquei esse ponto porque onde começa a nossa responsabilidade de evangelizar no primeiro encontro que tivermos com Jesus e esse encontro com Jesus tem que marcar nossa vida e tem que nos encher de emoção tem que nos encher de paixão por Jesus e isso tem que transbordar de nosso coração e parece que isso não acontece ficamos medindo o grau de sacrifício que estamos dispostos a fazer ao falarmos de evangelização precisamos partir de uma experiência pessoal com Deus que toca o coração humano como ninguém e como nada e um toque que torne impossível de ser esquecido por nós se nossa vida não parte desse encontro com Deus não tem evangelização e por isso a ousadia de pensar que a ausência de evangelização na igreja católica seja pela fragilidade do encontro que estão tendo com Deus dois textos do evangelho de João ilustram esse toque de Deus esse encontro primeiro João 1 39 diz assim eram as quatro horas da tarde eles sabiam o horário do encontro as quatro horas da tarde não só o dia que encontraram o Senhor mas ficou marcado o horário que encontraram o Senhor segundo João 16 22 gera uma alegria que não pode ser tirada por ninguém o encontro com o Senhor gera uma alegria que nada pode tirar essa alegria nem a doença nem o desemprego nem situações difíceis de conflito nada pode tirar de nosso coração a alegria de encontrar o Senhor e de reencontrá-lo tantas vezes o Papa fala de evangelizadores com espírito quer dizer homens e mulheres que rezam e trabalham na igreja temos muitos que trabalham mas nem sempre os que trabalham também rezam e nós temos na igreja também os que só rezam mas que não trabalham então essa essa evangelização no espírito é um conjunto de oração e trabalho eu me encontro com o Senhor e esse encontro com o Senhor dá sentido ao meu trabalho sem momentos prolongados de oração oração com o Senhor presente na Eucaristia é encontro com o Senhor na palavra sem momentos prolongados de encontro com o Senhor então é as nossas tarefas aquilo que nós realizamos facilmente perdem seu significado e aí ganha espaço o cansaço ganha espaço as dificuldades e apaga-se o ardor o trabalho pastoral não tem conflitos desgastes cansaços quando o nosso encontro com o Senhor está fragilizado ganha força o cansaço quando o meu encontro com o Senhor está renovado o cansaço ele acontece mas ele é ofertado com alegria não peso não fardo a alegria de poder doar a vida por Deus a alegria de poder corresponder ao amor de Deus a primeira motivação para evangelizarmos é o amor que recebemos de Jesus já falamos e se não sentimos desejo intenso de comunicar Jesus precisamos nos deter em oração e pedir-lhes que volte a cativar-nos Senhor minha fé está fragilizada meu coração está frio volta a aquecer o meu coração Senhor vem novamente ao meu coração renova a minha vida de fé porque eu não posso ficar com o coração frio precisamos implorá-lo cada dia pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio sacuda nossa vida tíbia e superficial porque eu preciso encontrar o Senhor a melhor motivação para se decidir comunicar o evangelho é contemplá-lo com amor por isso é urgente retomar um espírito contemplativo que nos permita redescobrir cada dia que nós somos nós cristãos nós somos depositários de um bem extraordinário que humaniza as pessoas nós somos portadores de uma graça que toca e que pode transformar a vida das pessoas então por isso essa contemplação de Deus não pode faltar em nossa vida porque nós somos portadores de algo que pode transformar a vida das pessoas não se pode perseverar em uma evangelização cheia de ardor se não se está convencido por experiência própria que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não eu tenho um familiar eu tenho um amigo eu tenho um colega de trabalho que não conhece Jesus eu não posso achar que tanto faz como tanto fez ele conhecer ou não conhecer Jesus se eu reconheço que é algo extraordinário ter amizade com Jesus então eu quero possibilitar ele ter essa mesma experiência eu não posso forçá-lo eu não posso obrigá-lo mas eu preciso me sentir impelido de querer apresentar Jesus para ele porque ele não conhece ainda mas conversamos sobre tudo até sobre vida alheia mas não conversamos sobre Jesus e o seu amor se tivermos uma experiência de festa de maracanã de vamos falar como foi como lá mas saímos da missa saímos de um encontro isso não vira nosso assunto como vira quando vamos a uma festa quando vamos a um evento grande uma pessoa que não está convencida entusiasmada segura enamorada não convence ninguém número duzentos e sessenta e seis uma pessoa que não está convencida entusiasmada segura enamorada com Deus não convence ninguém palavra sem força o capítulo quinto que tem como tema evangelizadores com espírito o papa apresenta o significado é desse capítulo né e fala de homens e mulheres totalmente abertos a ação do espírito e nessa abertura ao espírito o cristão então sai de si mesmo de forma natural para o encontro do outro esse evangelizador com espírito esse homem que age essa mulher que age por moção do espírito transforma-se em um anunciador e recebe de Deus força e ousadia para anunciar e transformar vidas e realidades então você alimentando sua vida espiritual alimentando sua amizade com Deus vai receber dele graça força para impactar a vida das pessoas para transformar vidas então guarda isso no coração todos nós a partir da moção do espírito temos o poder de transformar vida transformar realidades de família a partir do meu encontro com Cristo quanto mais abertura a Deus tivermos mais teremos o poder de transformar realidades o poder de transformar vidas parece pouco isso transformar uma vida transformar realidade não é cristãos que usem esse homem mulher é conduzido pelo espírito ele age com palavras mas também ele apresenta a própria vida transformada não é só a vida transformada é a palavra também mas é a palavra e a vida transformada o papa fala de algumas etapas nesse processo de evangelização então ele fala tomar a iniciativa se homem e mulher que tem consciência de que é uma missão nesse mundo então ele toma a iniciativa ele vai ao encontro do outro ele não espera ele vai ele tem sensibilidade ele percebe e ele se antecipa ele envolve-se primeiro ponto tomar iniciativa segundo ponto é envolver-se então esse homem essa mulher evangelizadora ele encurta distâncias ele abaixa-se pensa Deus ele se encarna toma nossa condição humana para falar a nós de forma que seja compreendida por nós eu digo que um pai uma mãe precisa inclinar-se a capacidade de seu filho para poder na capacidade de seu filho conversar com o seu filho então nós também nos adequamos para estarmos à altura de sermos compreendidos pelas pessoas a quem nós buscamos tomar a iniciativa envolver-se acompanhar os processos se colocar ao lado cada pessoa tem o seu tempo não adianta crer que a pessoa se converta e mude de vida de um dia para o outro algumas pessoas vão mudar rápido outras vão mudar lentos outras parecem para nós que nunca nem vão mudar mas é é importante estar ao lado fazer o caminho junto com as pessoas quarto frutificar ajudar no acolhimento da palavra tem força de produzir bons frutos então é acompanhar esse entendimento da vida e da presença de Deus e festejar é o quinto passo celebrar cada pequena vitória cada pequena vitória ser celebrada tomar a iniciativa envolver-se acompanhar frutificar e festejar a evangelização é uma verdadeira transformação dos costumes estilos horários linguagem e até estrutura eclesial então a evangelização é uma mudança que acontece na igreja na pastoral e na vida de cada um repito mudando costumes estilos horários linguagem e estrutura não só o indivíduo mas o grupo pastoral e a paróquia tudo em função de possibilitar o melhor acesso das pessoas a palavra e aos sacramentos essa atitude de transformação permanente rompe com a comodidade do entre aspas sempre fizemos assim número trinta e três do documento o papa diz eu cheguei aqui na paróquia falando isso não precisamos fazer como sempre foi feito cheguei falando isso é preciso refletir sobre cada trabalho realizado é preciso refletir permanentemente para saber se estamos tendo êxito ou se talvez poderíamos ter êxito fazendo de outro modo então esse processo de evangelização transforma a realidade nos leva a refletir permanentemente sobre ela e não nos engessarmos no sempre foi assim já concluindo já conduzindo para a conclusão a sagrada escritura já vimos é a fonte da evangelização a evangelização é a palavra de Deus escutada meditada vivida celebrada testemunhada se a palavra de Deus ela é a fonte da evangelização ela é também a própria evangelização então a palavra de Deus precisa ser por nós escutada meditada vivida celebrada e testemunhada é indispensável que a palavra se torne cada vez mais o coração da vida da igreja e a vida de cada cristão a palavra precisa ser o centro da vida de cada cristão qual o lugar da palavra de Deus hoje na tua vida no teu cotidiano de domingo a domingo segunda terça quarta quinta sexta qual o lugar da palavra de Deus no seu dia tem que ter espaço todos os dias como tem o pão no café como tem o feijão e arroz no almoço e na janta a ação pastoral pautada na evangelização deve gerar uma comunhão intensa anotem isso número sessenta e sete o padre vai falar bem devagarzinho e vai repetir duas vezes a ação pastoral pautada na evangelização deve gerar uma comunhão intensa ao ponto de curar promover e fortalecer os vínculos interpessoais a minha atitude evangelizadora a atitude evangelizadora do meu grupo pastoral precisa ser de tal modo intenso a relação entre os membros de pastoral precisa ser de tal modo intenso que seja capaz de curar um irmão que não esteja bem que seja capaz de promover e fortalecer ainda mais os vínculos entre essas pessoas a presença do irmão pode ser a cura de Deus para nossa vida a evangelização tem muito a ver com viver juntos lembramos de ato dos apóstolos veja como eles se amam as pessoas olhavam para aqueles primeiros cristãos e ficavam impactados como aqueles primeiros cristãos se amavam e muitos se convertiam apenas olhando para como eles se amavam então evangelização diz o Papa tem muito a ver com viver juntos não com um grupo fechado não com um panelinha como se fala mas um grupo que se ama sempre aberto para que outros também possam entrar nesse grupo e fazer uma experiência de ser amado e também de poder amar as pessoas chegam a igreja marcadas por decepções com medo de amar como talvez alguns de nós ainda tenhamos medo de amar e ali naquele pequeno grupo vai ser a oportunidade que ela vai ter de sentir-se amada como talvez não tenha sentido amada vai ser a oportunidade de alguém confiar nela como talvez em casa não encontre tal confiança na igreja na missa é difícil essa experiência a gente pode cantar aqui como cantamos podemos dar as mãos e tal mas a igreja tem motivado já há algum tempo um dos documentos já tratamos aqui documento 100 paróquia comunidade de comunidade pequenos grupos a igreja tem insistido nesses pequenos grupos porque nesses pequenos grupos os vínculos são fortes em uma missa as pessoas nem bom dia dão umas às outras os vínculos são quanto maior o número mais frágil o vínculo é interpessoal quanto menor o grupo mais nos conhecemos conhecemos a vida das outras pessoas sabemos se está bem se não está bem se ficou doente se não ficou o padre não consegue 2.500 pessoas ficou mal às vezes você ficou mal ficou boa e o padre nem sabe mas quem sabe se o grupo pastoral que está ali dividindo a vida juntos ali sabe aí aquele grupo pastoral se faz presente visita mostra preocupação é a igreja é a igreja sendo vivida a experiência de fé eclesial sendo experimentada em um pequeno grupo no grupo de vocês então não basta uma reunião apenas que trate de assuntos práticos precisa de encontros que gerem vínculos que façam reforçar o amor porque evangelização tem muito a ver com viver juntos misturar-nos encontrar-nos dar-nos os braços apoiar-nos número 87 evangelização tem muito a ver com viver juntos misturar-nos encontrar-nos dar-nos os braços apoiar-nos e agora concluo minha conclusão não do Papa bem como seria bom tomarmos a consciência de que a fé a oração o cuidado com o próximo o ir ao encontro e o deixar ser encontrado fossem realidade que tocassem nossa identidade e portanto constituidora do que somos e não apenas acessórios que me faz bem mas que algo que não posso dispensar em algum momento da vida nem por estudo nem por trabalho nem por relacionamentos nem por férias minha vida de fé minha relação com as pessoas eu não posso abandonar porque faz parte de mim agora eu estou estudando para o vestibular problema teu isso é uma prova conviver é a tua vida amar é a tua vida dedicar-se a realidade eclesial é a tua vida e isso nunca pode deixar de lado nem por uma prova nem por um trabalho nem porque iniciou um novo relacionamento e nem porque saiu de férias porque é o que nós somos somos uma missão não esqueçamos isso nós somos uma missão somos cada um uma missão de Deus somos a própria presença de Deus para o outro nós somos e podemos olhar para o lado nós somos a presença de Deus para o outro você é a presença de Deus para mim eu sou a presença de Deus para você precisamos entender isso aquele irmão difícil ele também é a presença de Deus para mim me ajuda a amar mais me ajuda a ter mais paciência me ajuda então nós somos a presença de Deus uns para os outros temos que entender queria tanto que entendêssemos isso queria tanto que esse entendimento se fizesse presente na nossa vida paroquial vamos ter nossas brigas vocês tem comigo eu tenho com vocês né vocês tem entre vocês isso vai continuar acontecendo porque se a gente briga em casa vamos brigar na igreja vamos brigar na igreja também né faz parte da brigadinha na igreja também o que nos difere não é não brigarmos é termos a capacidade da reconciliação rápida porque aí também está o nosso amor mas nós somos a missão nesse mundo nós somos a presença de Deus para o irmão não deixe nem por um instante de ser essa presença de Deus que também esteja aberto para que o irmão seja essa presença de Deus para você seja para o irmão e permita que o irmão seja para você poderíamos revolucionar a família o trabalho a pastoral e a própria paróquia a partir da consciência e comprometimento de sermos presença de Deus podemos revolucionar nossa família podemos revolucionar nosso trabalho podemos revolucionar nosso estudo podemos revolucionar nosso grupo pastoral e nossa paróquia a partir de sermos presença de Deus missão de Deus para o mundo vocês conhecem a minha música conhecem o meu time e também conhecem a minha música não tem nada a ver uma coisa com a outra mas vocês conhecem o padre que vocês têm e quando eu cheguei aqui fiz questão que minha música fosse muito tocada para que vocês lembrassem dela eu faço questão de querer compartilhá-la com vocês porque é um canto é uma oração onde expressamos o desejo de querer ir e as pessoas e a todos os lugares e a pessoas que precisam muito de Deus e a pessoas que se encontram tristes e a pessoas que se encontram sem sentido para a vida e eu gosto de cantar esse canto cantando ele eu renovo meu sacerdócio renovo minha consciência de ser católico de ser cristão renovo o sentido da minha vida que passa pela capacidade de ir ao encontro do outro então vamos filha mas vocês já conhecem será que a gente consegue cantar como canta no Maracanã? essa é suave no Maracanã não tem nada suave né embora eles chamem todos os irmãos também no Maracanã de filhos de Deus né o bandeirinho os adversários também são todos chamados de filhos de Deus mas vamos cantar esse canto né junto com o Padre rezar com esse canto e pedir que esse canto seja uma verdade pra nós pra nossa vida Senhor toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em em mim estou disposto ao que queirás não importa o que seja tu chamas me a servir pra mim leva-me onde os homens necessitem tua palavra necessitem de força de viver onde falte a esperança onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti te dou meu coração sincero para gritar sem medo formoso ao teu amor Senhor tenho alma missionária conduz a minha terra que tenha sede de ti vamos cantar todos juntos leva-me aonde os homens necessitem tua palavra necessitem de força de viver onde falte a esperança onde tudo seja triste simplesmente simplesmente por não saber de ti leva-me aonde os homens necessitem tua palavra necessitem de força de viver onde falte a esperança esperança onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti só vocês agora leva-me aonde os homens necessitem tua palavra necessitem de força de forças onde falta a esperança onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti Senhor Jesus Cristo 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 Senhor Jesus Cristo